A palavra do Senhor diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Observe que Paulo diz, toda oração, todo o tempo, toda perseverança por todos os santos. Vamos orar. Senhor, que a Tua palavra que é inspirada por Teu Espírito e é a verdade e é útil para o ensino, para a correção, para a educação, para a repreensão também na justiça, a fim de nos tornar pessoas amadurecidas, prontas para servir ao Senhor e uns aos outros, de tal modo que possamos glorificar o Teu nome e andar em retidão. Que a Tua palavra esteja no nosso coração, habitando ricamente, enchendo cada parte, cada palavra, cada pensamento das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Naquele livro que eu citei domingo passado, Como Vencer o Adversário, o autor conta a história de um homem que procurou um pastor, procurou o seu pastor para contar-lhe o seu problema com lascívia e pornografia, a fim de receber conselhos. Ele conversaram, então examinaram juntos cuidadosamente os passos bíblicos para vencer as concupiscências ou os desejos naturais do nosso coração pecaminoso. E ele apresentou três passos que no livro ele trabalha separadamente nos capítulos anteriores. Então ele diz, era preciso confessar sinceramente a Deus o pecado e a si mesmo que a velha natureza estava em atividade. Segundo, era preciso reconhecer que fomos crucificados com Cristo pela fé, Gálatas 2, capítulo 20, e não permitir que esses pecados reinassem em seu corpo, Romano 6, 11 e 12. E por fim, pedir que o Espírito Santo substituísse os seus desejos carnais e pecaminosos pelo fruto do Espírito conforme Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Examinaram os três passos até que ele, o moço, pudesse repeti-los sozinho. Então ele prometeu utilizá-los quando fosse tentado. Poucas semanas depois, o pastor perguntou como é que estava, se ele estava conseguindo vitórias e ele disse que não estava andando muito bem. Então o pastor perguntou, e os três passos? Ele disse, não me lembro. A grande questão nossa é que nós não conseguimos perseverar naquilo que nós aprendemos. Deus quer que nós sejamos perseverantes no uso dos instrumentos que ele nos deu para vencer. Na sua palavra, a habitação do Espírito Santo. Mas nós queremos usar só uma vez e achar que está resolvido. Não, você tem que usar constantemente. A armadura de Deus, que é o parágrafo anterior, ela não é colocada uma vez e depois colocada de lado. Ela tem que estar em você o tempo todo da batalha. O soldado, quando ele vai para a guerra, ele fica o tempo todo com a sua armadura enquanto a luta estiver acontecendo, para que ele não seja tomado de surpresa e vencido ali no campo. Nós queremos usar só uma vez e pronto, e depois achamos que não vai dar certo mais. Ah, eu caí, então esses passos não dão certo. Eles dão certo todas as vezes que são usados. Eles não dão certo se não forem usados. É isso que acontece muitas vezes com as coisas que nós aprendemos. Com a oração não é diferente. A oração é um exercício espiritual contínuo e não simplesmente algo que a gente faz de vez em quando se der tempo, se lembrar ou se achar conveniente. A oração é um dos principais instrumentos da perseverança. E é exatamente a oração quem alimenta a perseverança, porque sem perseverança nós não vamos conseguir edificar uma vida espiritual forte para vencer na luta, na batalha espiritual. Então, se você quer vencer, você tem que ficar firme. E ficar firme significa fazer uso dos instrumentos e do material que Deus colocou à sua disposição para fazer. Nós começamos a expor esse texto da semana passada e trabalhamos três questões relacionadas à oração. Hoje nós queremos trabalhar as duas últimas que fomos apresentadas. Nós dissemos semana passada que a oração deve permear a luta. Ou seja, em todo o tempo em que nós estivermos em batalha espiritual e nós vamos estar em batalha espiritual a vida toda, então, em todo o tempo nós devemos usar da oração. Charles Hodge chama a oração de meio de graça subjetivo. Os meios de graça são instrumentos e recursos que Deus coloca às nossas mãos para utilizarmos na nossa vida cristã. Existem os meios de graça objetivos, como a Bíblia. A Bíblia é um livro que você pode pegar, você pode manusear, você pode ler. Ele é objetivo, está ali, está à sua mão, você pode pegar. Os sacramentos, o batismo e a ceia. O batismo, você sente a água escorrendo na sua cabeça, está ali, você pode pegar. E a ceia, ela é celebrada mensualmente, você pode participar todos os meses. E a celebração da ceia não é simplesmente um ritual que a gente repete, repete de novo e repete outra vez e vai repetindo. Não, há promessas espirituais para aqueles que delas participam. Não participar da ceia. Escolher não participar da ceia é escolher não fazer uso de um instrumento poderoso que Deus colocou à sua disposição para a sua vida espiritual. Então, a oração também é um meio de graça. A pregação do evangelho também é um meio de graça. Só que são subjetivos, você não pode pegar a oração e manuseá-la, fazendo ela virar um quadrado, um triângulo ou um losângulo. Você precisa praticá-la. Se você quiser usufruir dos benefícios que Deus prometeu a respeito dela. Assim também como a pregação. Você precisa se dispor a ouvir. Ah, mas o sermão é muito grande. Então, eu preciso me treinar para ouvir sermão grande. Eu me treino para assistir uma partida de futebol de uma hora e meia dentro de um estádio onde todo mundo não para de gritar? Por que eu não consigo me treinar para sentar durante 45 minutos, no caso do pastorelo, uma hora, para poder ouvir um sermão? Quando eu quero assistir uma maratona de Harry Potter que passa das sete da manhã até meia-noite, eu me preparo para isso. As mães dos adolescentes que o digam. Eles ficam lá o dia inteiro sentados na frente da televisão. A sala fica até com cheiro de suor, mas eles não saem de lá. Eles ficam. Então, eu preciso me treinar para ouvir também o sermão. É muito difícil você ouvir um sermão nove horas da manhã se você ficou andando de gandaia nas festinhas dos amigos até as quatro da manhã no dia anterior. É difícil. Você vai dormir mesmo. Haja pastor para aguentar você ficar acordado. Eu não consigo. Eu não tenho esse dom. Está certo? A oração deve ser constante. Ela é um instrumento que você vai fazer uso constantemente, porque se nós pararmos de orar, nós vamos parar de lutar e o diabo vai levar vantagem sobre nós. Em terceiro, a oração deve ser no Espírito, em obediência, em submissão ao Espírito Santo, porque só é vencedor aquele que luta em obediência à palavra do Espírito. E segundo as normas que o próprio Espírito traça. Nós não lutamos com Satanás usando as armas de Satanás. Satanás mente, Satanás trapaceia, Satanás rouba, ele engana, ele trai. Nós não lutamos desse jeito. Nós lutamos com a verdade, nós lutamos com a justiça, com a honestidade. Isso são armas que só o Espírito Santo coloca no nosso coração. Então, o quarto ensinamento que o versículo 18 traz para nós é que nós devemos, a nossa oração, ela deve ser vigilante. E aí o texto vai dizer isso para nós. Deixa eu abrir aqui o meu texto auxiliar. Efésios, capítulo 6, verso 18. Observe de novo o que o texto diz. Com toda oração e súplica, todo tipo de oração, orando em todo o tempo, uma oração constante, no Espírito, em submissão a Ele, para isto, para orar, vigiando com toda perseverança. Então, você deve vigiar. Segundo o texto, essa vigilância, ela envolve três aspectos. A vigilância em si, a palavra grega está colocada aí, a agrinpinontes. Significa ficar acordado, ficar de guarda. A palavra vem do uso militar, daquela sentinela que recebe a missão de ficar acordado a noite toda, vigiando o quartel ou o local que ele está de guarda. Vigiar é estar de plantão durante a noite como uma sentinela. E qual que é o objetivo? Não permitir um ataque surpresa do inimigo. Ou caso o inimigo venha atacar à noite de surpresa, haja a possibilidade de se dar o alarme e, então, todo mundo poder se defender ali no ataque. A palavra de Deus diz que nós devemos vigiar e ela dá algumas razões por que nós devemos ser vigilantes. 1 Pedro, capítulo 5, por exemplo, diz que nós devemos ser vigilantes porque o diabo fica andando ao nosso derredor o tempo todo procurando uma brecha para poder nos atacar. A Bíblia diz que ele é como um leão que ruge. E o leão, ele ruge para intimidar a sua presa. Não sei se ainda tem um leão aqui no nosso zoológico, mas antigamente tinha. E quando ele urrava, a gente ouvia de longe. Quando um leão urra na floresta, você não sabe de que lado que vem o urro. Você fica meio que desnorteado por causa dos poderes lá que o timbre dele tem. E ele fazia isso, ele faz isso exatamente para a presa não saber para onde ir e ir para qualquer lugar. E geralmente vai de encontro ou ao encontro, vai de encontro ao leão mesmo. O diabo, ele fica urrando para nos intimidar e a gente ficar com medo. Mas se a gente estiver vigilante, ele não nos pega nessa. Então, o diabo pega quem não está atento, quem não está acordado, quem está sonolento no meio do campo de batalha. A palavra de Deus também diz que nós devemos ser vigilantes por causa dos falsos mestres que entram no rebanho como disfarçados de ovelhas. Eles vêm para roubar, eles vêm para enganar, eles vêm para matar, eles vêm para destruir. E a palavra de Deus diz que você tem que ser vigilante como o pastor que cuida do seu rebanho. Calvino dizia que a função do pastor é pastorear as ovelhas, mas ele tem que ficar com o seu cajado pronto porque de vez em quando ele vai ter que bater com esse cajado na cabeça de alguns lobos. E, gente, direto tem lobo entrando na igreja para poder enganar. E se nós não estivermos atentos, nós somos presas fáceis de pessoas mal intencionadas que não vêm para servir, mas vêm para tentar lucrar em cima do povo de Deus. Pode ser um pastor, pode ser um líder, pode ser um membro comum atrás de algumas coisas. No meu pastorado, de vez em quando, eu tive que botar uns lobos para correr. E a gente ganha má fama por causa disso. Mas, graças a Deus, esses lobos estão longe do rebanho. Uma vez, eu tive que lidar com um homem que ficava namorando viúvas na igreja. E eram só as viúvas que ele pegava. E elas pagavam tudo das contas dele. Aí eu chamei para uma conversa. Falei, e esse namoro aí? E aí eu tive que ouvir 20 minutos de xingatório por causa de intenções ruins que foram descobertas. Esse senhor sumiu da igreja depois que a gente teve essa conversa difícil. Aí, um dia, eu saí da igreja, fui pastorear outra igreja. Como as pessoas gostam de convidar a gente para voltar e pregar em aniversário da igreja, me convidaram para pregar no aniversário da igreja e eu fui. E esse moço tinha voltado a frequentar a igreja. Eu estava no púlpito, começando o meu simão, quando eu vi ele entrando lá na porta. Na hora que ele entrou na porta e viu que era eu que estava no púlpito da porta, ele foi embora. Falei, menos um lobo na igreja. Eles vêm para roubar, eles vêm para enganar, eles vêm para destruir. E, às vezes, a gente não percebe e acolhe com abraços, beijos e sorrisos esse pessoal no nosso meio. Eu fui pastor na primeira igreja e um dia apareceu um médico lá que tinha a auto-intitulação de que era um discipulador. Ele começou a frequentar nossos grupos familiares e ele separou uma parte dos membros de um grupo para ele discipular, com heresias. A gente tomou conhecimento, a gente chamou ele para uma conversa, ele não quis mudar o procedimento. Então, nós gentilmente o convidamos a se retirar da igreja. Não volte aqui mais, você não é bem-vindo aqui. Ele só queria ensinar coisas pecaminosas para os membros da igreja. Aparece. Então, a Bíblia diz que nós temos que ser vigilantes, porque o diabo está sempre investindo contra nós. Nós devemos ser vigilantes por causa dos demônios que se fazem como anjos de luz para enganar até mesmo as igrejas com as suas mentiras. O diabo se veste de gente boa, educada, charmosa. Quando a gente tem embate com heréges, e tem um monte de herége por aí, eu nunca vi um herége mal educado. Eles são educadíssimos. Conversam mansamente. A gente fica mais nervoso que eles. Não tem um herége que as pessoas não olham para ele e falam assim, mas como é tão gente boa, tão gente fina, tão gentleman, tão educado. Mas a Bíblia diz que o mal se veste de luz para enganar as pessoas. É só roupa. O que vem depois é maldade. Nós devemos ser vigilantes por causa da nossa tendência de dormir. E a gente dorme fácil. Enquanto deveríamos estar orando por muitas coisas na vida da igreja. Foi por causa do sono que os discípulos foram pegos de surpresa na noite da traição em que Jesus foi traído. E eles abandonaram Jesus. A Bíblia diz que eles estavam dormindo de cansados. Mas o Senhor Jesus voltava. Mas vocês ficaram vigiando comigo nem uma hora? E aí o que veio depois foi a traição e eles saíram correndo cada um para um lado e deixaram o Senhor sozinho lá, sendo preso. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos vigiar por causa dessas coisas. Elas estão presentes e nós muitas vezes deixamos elas ficarem perto de nós. O texto continua dizendo que eles devem, então, ser vigilantes com perseverança. A palavra perseverança, ela tem o sentido de constância. E a palavra perseverança, ela tem um sentido meio negativo de aguentar o peso. Perseverar é aguentar. É suportar a adversidade. É ficar firme, mesmo se for difícil. Mesmo que você tenha que fazer muita força. Ficar cansado ao fazer isso. A vigilância não pode ser só no momento. Eu vou lá, dou uma olhada, não vi nada, volto para casa. Não, é constante. A sentinela fica vigiando a noite inteira. E a gente precisa fazer isso com a nossa vida de oração. Por que é assim? Porque nós estamos no meio de uma guerra. Você não sabe exatamente o momento em que um ataque vai acontecer. Quem lê sobre a Primeira Guerra Mundial tem que estudar sobre as chamadas trincheiras. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheira. Quando se compara às muitas guerras que aconteceram pelo mundo afora, de longe, a Primeira Guerra Mundial é considerada a mais violenta de todas. E ela teve boa parte dela realizada em guerra de trincheira. O que é a guerra de trincheira? Você ficava em um buraco, fica ali esperando. A hora que dá uma brecha, você vai lá e ataca. E recebe um ataque. Se você levanta a cabeça assim, para poder dar uma bocejada, leva um tiro na cabeça e morre. Muito da guerra foi assim, aquela guerra de paciência. Agora, você imagina a guerra de paciência na época da chuva, na época do inverno. Quem já leu O Senhor dos Anéis do Tolkien, lá ele conta a história dos pântanos mortos. Os pântanos mortos do Senhor dos Anéis foram inspirados nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, porque Tolkien foi um capitão na Primeira Guerra Mundial e eles ficavam andando o tempo todo naqueles buracos cheios de água. Então, frieira era pouco para eles. Os pés ficavam todos machucados e de ficar o tempo todo encharcado ali e eles tinham que estar, porque senão o inimigo vinha e vencia. E ela é considerada uma guerra muito violenta por causa da quantidade de morte, por causa da forma cruel que as mortes aconteciam na Primeira Guerra Mundial. Na guerra espiritual não é diferente. Satanás é cruel e ele fica de butuca esperando para atacar na hora que a gente estiver mais desatento para derrubar a gente. Então, Paulo faz eco a Atos 1, 14 e Atos 2, 42 e 46, quando ele diz que nós devemos ser vigilantes e perseverantes. Lembra que a igreja de Atos 2, 42, ela perseverava. Ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ela perseverava na comunhão, no partir do pão e ela perseverava nas orações o tempo todo. Você lê o livro de Lucas, Lucas mostra Jesus orando 11 vezes. É o evangelho que mais fala da oração de Jesus Cristo, da vida de oração de Jesus Cristo. Quando você vai para Atos, você vê a igreja orando 33 vezes. Três vezes mais do que Lucas fala da vida de oração de Jesus. Com quem a igreja aprendeu a orar? Aprendeu a orar com Jesus. Jesus, o Filho de Deus, na sua humanidade, dependeu do Espírito Santo e orava constantemente. Quando você vê a forma como Lucas apresenta a vida de oração de Jesus, você vai ver que ele sempre procurava oportunidade para orar. Ele criava oportunidade para orar. Não era algo aleatório. Ele se organizava para isso. Todas as decisões importantes de Jesus, Lucas diz que ele orou antes. Ele passou a noite orando, no dia seguinte ele escolheu os 12 apóstolos. Então, toda decisão importante, a Bíblia fala que ele orava. Às vezes a gente acha que fazer a conta matemática resolve o problema e não oramos. Então, atos incluem prontidão e unanimidade quando o assunto é oração. Se nós inventarmos outros compromissos, nós não estamos prontos para vencer e perdemos a batalha, porque não fomos lutar, porque acabamos ficando cativo dos pecados que nós perdemos. Se nós deixarmos para somente alguns a luta, então nós não somos unânimes. A Bíblia diz que a igreja luta em oração unanimemente. E isso toca naquele velho assunto das nossas reuniões de oração. Nós temos aqui na igreja vários momentos em que a igreja é chamada a se reunir para orar. Na segunda-feira, às 19 horas, no domingo, às 8h30 da manhã, antes de começar a escola dominical, nós oramos nos cultos, há reuniões de oração. A gente sempre pede para que nos grupos familiares, depois do estudo, haja um momento de oração. Nós temos um grupo de WhatsApp só para oração. E aí vai. De vez em quando, a gente convoca os irmãos para passar o dia orando aqui na igreja. A SAF constantemente faz o relógio de oração. Então, oração é algo que a gente está sempre distribuindo e colocando momentos para fazer na vida da igreja. Mas, ainda assim, são as reuniões menos frequentadas da igreja. Ainda assim. Nós falamos assim com uma certa nostalgia que lá na Coreia, lá na Coreia, 22 mil quilômetros daqui, o pessoal acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para orar com neve, com chuva, com frio, com calor o tempo todo. Mas é lá na Coreia. E aqui? Ah, aqui, o brasileiro não tem coragem de acordar 4 horas da manhã, então, orar meio-dia, não tem problema nenhum. Nós temos dificuldades de orar. E ficamos elogiando os outros, que estão bem longe da gente que oram. Não, nós também podemos ter os nossos movimentos e os nossos momentos de oração unanimemente. O que importa na oração, nós temos essa controvérsia com os pentecostais, o que importa na oração não é todo mundo orar ao mesmo tempo. Porque a palavra unanimidade, ela significa todo mundo junto ao mesmo tempo, mas ela significa também todos com o mesmo propósito. Nós, presbiterianos, adotamos como critério o segundo significado, orar com o mesmo propósito. Não todo mundo ao mesmo tempo. Porque, em vários momentos, orar todo mundo ao mesmo tempo, gera confusão. Eu fico bobo, às vezes, o irmão pentecostal fala assim, agora o fulano vai orar. Ele começa, Senhor Deus, cada um faz uma oração diferente. Então, cada um orou, não foi o irmão que orou. E nós entendemos que, quando alguém está orando, e nós dizemos amém, nós estamos nos unindo com ele no propósito da sua oração. Por isso que a gente acha que você pode dizer amém, quando você concorda com o irmão na oração. Pode dizer amém. Às vezes, o irmão fala assim, ah, não, é que o pastor falou aqui, deu vontade de falar um amém bem alto. Pode falar, não tem problema nenhum falando na hora certa. Esse que é o problema. Pode falar. Concorde. É até sinal de que você está acompanhando a oração e dizendo amém para ela. Mas, dizer que unanimemente é todo mundo ao mesmo tempo, não quer dizer que há o mesmo propósito. Porque, enquanto o irmão está orando ali pelo culto, o outro que foi orar ao mesmo tempo está orando pela avó. Então, não é o mesmo propósito. Isso não é unanimidade no que diz respeito à oração, no nosso entendimento. Não discordamos que isso é possível, mas nós achamos que é muito mais objetivo, muito mais didático e muito mais o sentido de unanimidade quando todos oram com aquele que está conduzindo a oração. Por isso, então, perseverar tem a ver com a duração da nossa vigilância. Também. Perseverança tem a ver com o tempo. Durante quanto tempo você perseverou. E as suas expectativas. O que vai acontecer? Mais do que a altura do som que nós levantamos na presença de Deus. Eu estava no culto uma vez e o pastor disse, agora nós vamos orar tão alto que o conselho vai ter que gastar um dinheirinho para arrumar as rachaduras da parede do templo. Faz isso não, pelo amor de Deus, é tão caro arrumar as rachaduras do templo. Deus não é surdo. É claro que quando você estiver tão angustiado e resolver orar dessa forma, vai ser proibido, mas orar só para rachar o templo, aí é confusão. Acho que Deus não quer essas coisas, não. Ele quer que você ore, não que você faça bagunça na presença dEle. Perseverar, então, é ser constante. A grande dificuldade da igreja é constância, continuidade. Nós começamos um projeto e a gente para no meio do caminho. 31 de dezembro, agora eu vou fazer um compromisso com Deus, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. primeiro de janeiro, eu leio Gênesis 1, 2, 3 e 4. Dois de janeiro, eu leio Gênesis 5, 6, 7 e 8. Dez de janeiro, eu ainda estou lá em Gênesis 9. Eu já parei com o meu propósito. E quando é em fevereiro, eu já desisti. Então, tem um monte de irmão que já leu Gênesis 1 a 10 umas 70 vezes, mas até hoje não conseguiu ler Gênesis 15. Não chega lá. E é verdade, gente. A gente desiste rápido demais. Desiste depressa demais. E a oração, a mesma coisa. Esse ano eu vou participar das reuniões de oração, vou mudar a minha academia de segunda para quinta e toda segunda-feira eu vou estar lá. Aí vem umas quatro reuniões e traz a academia para segunda-feira de novo porque diz que era melhor. Cansei de ouvir isso na minha vida pastoral. Tem gente que troca a reunião de oração pela novela. Troca, sim. Tem gente que troca a reunião de oração pelo futebol. Tem gente que troca a reunião de oração por um passeio no parque. não reorganiza a sua agenda de tal forma que esteja livre nos momentos apropriados e adequados para isso. Se não tem jeito mesmo de mudar a agenda, bota uma reunião de oração e chama a gente para orar com você naquele horário que você pode. As mulheres da igreja fizeram isso na pandemia. Não tinha como vir para a igreja orar. Criaram vários grupos de WhatsApp e oravam. tinha gente orando de manhã, tinha gente orando meia-dia, tinha gente orando quatro horas. Teve uma época que eu não sabia qual grupo que eu participava. Pastor, se eu participo do meu, se eu participo do meu, se eu participo do meu, já vou participar do dela. Então, se organize para essas coisas. Seja constante. A oração não é um projeto que você pode abandonar no meio do caminho. A fraqueza da nossa vida de oração está na nossa inconstância. A facilidade com que nós abandonamos a oração. Nós aceitamos os apelos para virmos à frente no domingo à noite para nos consagrarmos a Deus na oração, mas não participamos de nenhum programa semanal de oração que a igreja coloca à disposição. Nós deixamos de orar por qualquer outro motivo menor que a necessidade da nossa consagração. Acudir a um esporte, acudir a um convite para ir almoçar ou jantar ou comer uma pizza, acudir a um convite para ir pescar, muda rapidamente os meus compromissos de oração. E a gente tem dificuldade. Algumas famílias da igreja têm certos dias que eles separaram para reunir a família e nessas reuniões tem oração. Às vezes a gente pede para esses irmãos participarem de algumas programações e disseram eu não posso, eu tenho um compromisso com a minha família. Isso é perseverança. Aquele dia, tem um pastor que eu quero convidar para pregar aqui, toda vez que eu convido ele tem uma programação que ele não pode sair dela. Falei para ele, rapaz, daqui a um dia eu não te convido mais não, não pastor, mas esses compromissos eu não posso faltar. Então, é assim. Ele fez certos compromissos, um dos compromissos dele é uma reunião de oração que ele tem com a família e ele disse eu não abro mão dessa reunião de oração com a minha família para qualquer convite. Faça isso também. Se for para oração a gente aceita. Agora, se for para bebericação aí é outra história. Está certo? Muito bem. Então, a gente tem várias coisas que a gente coloca como desculpa para não orar. Um moço que eu fui pastor dele de Rubiataba ele queria aprender a tocar violão, teclado, bateria e baixo tudo ao mesmo tempo. Então, ele se inscrevia em tudo quanto é curso para essas coisas e não vinha orar. A descrença nós achamos que não vale a pena orar eu vou orar. Deus não vai ouvir mesmo? Para que eu vou orar? As derrotas eu orei e eu apanhei então a oração não funciona. As situações climáticas hoje eu não vou na reunião de oração não, aquela nuvem que está a 300 km daqui vai chegar bem na hora da reunião de oração e aí vai chover eu não vou e às vezes nem chove e eu não fui do mesmo jeito. Calor? Não, hoje está calor demais eu não vou na reunião de oração não. Ah, hoje está fazendo frio demais eu vou ficar por aqui mesmo. Essas coisas estão aí sempre sempre vai ter chuva sempre vai ter calor sempre vai ter frio não vai ser todo dia que vai ser do jeito que você quer. e Deus quer saber se você vai perseverar ou se você vai deixar para lá. Não é? Paulo diz também que nós perseveramos com a súplica. A palavra aparece duas vezes no texto ele diz vigiando com toda perseverança e súplica mas lá no começo do verso 18 ele diz com toda oração e súplica essa palavra aparece duas vezes aí a súplica enfatiza a insistência suplicar é insistir é não sair do pé Deus não acha ruim quando você gruda no pé dele em oração ele ele ensinou que a gente deve fazer isso como Jacó que não deixou o anjo do senhor partir sem abençoá-lo você não vai embora enquanto você não me abençoar o anjo deixou ele manco mas ele me abençoa e a bíblia diz que Deus o abençoa ele insistiu como Ana que derramou a sua alma frita diante de Deus durante várias horas pedindo para ele senhor me dá um filho eu quero ser mãe e ela foi ao templo e ficou ali orando um bom tempo demorou tanto que ele achou que ela estava era bêbada e aí aconteceu tudo aquilo se esclareceu e Deus lhe deu um filho e depois que Deus lhe deu um filho lhe deu mais cinco ela ficou com seis no final das contas ou como a mulher cananeia diante de Jesus intercedendo por sua família da filha demonizada ou como a igreja em favor de Pedro em Atos 12 quando Pedro estava preso e a igreja orou incessantemente por ele e aí quando ele foi liberto a igreja duvidou que Deus tinha ouvido a oração mas a igreja orou ali insistentemente perseverantemente ou como Paulo que diz que diz que orava insistentemente suplicando pelas igrejas que ele não conhecia como o caso de Colossos ele diz que orava pela igreja de Colossos e ele nunca tinha ido lá nós oramos por alguns missionários aí naquela listinha da PMT que nunca vieram aqui e nós nunca fomos lá onde eles estão com perseverança nós ouvimos muito falar da história de John Stott que foi um grande pregador e um grande escritor cristão mas a gente nunca ouviu falar de Eric Nash Eric Nash foi a pessoa que pregou o evangelho para John Stott e ele entregou a vida para Cristo e Eric Nash continuou escrevendo cartas para John Stott até ter certeza que ele estava firme na fé insistentemente ajudando a súplica enfatiza a nossa necessidade por que a gente suplica? porque a gente precisa quando a gente precisa a gente gruda no pé de Deus lá Senhor me atende me socorre eu preciso suplicar é uma necessidade não é uma opção por que orar com súplicas? nós não deveríamos exultar a igreja cresce ganha espaço está na mídia gente famosa aparece por aqui gente famosa está se convertendo por aí a gente vê todo dia na televisão não nós temos que suplicar porque tem muita coisa acontecendo que a gente não sabe e que precisa saber e nós vivemos em épocas de desespero meus irmãos todo dia quem assiste a mídia especialmente a mídia da internet que é bem diferente da mídia grande mídia que elogia o erro o tempo inteiro aí você vai para a mídia da internet onde tem mais independência e compara uma notícia ou compara a mesma notícia com o canal com outro canal forma de passar a mesma notícia a favor contra muito pelo contrário e aí você vê gente alucinada gente desesperada gente lúcida mas o problema está lá você entra em contato com estatísticas que as pessoas não gostam de falar sobre elas e tem muita coisa tem fome tem miséria tem corrupção como nunca antes tem grande parte da igreja aposta a toda a fé bíblica essa semana nós compartilhamos no nosso instagram a estatística de que nos Estados Unidos duas mil igrejas são fechadas por ano nos Estados Unidos e boa parte dessas igrejas são presbiterianas porque a igreja presbiteriana dos Estados Unidos a antiga igreja presbiteriana dos Estados Unidos a que plantou a IPB aqui no Brasil está cada dia mais longe da fé bíblica se afastando ela perde 20 mil membros por ano e já foi chegou a ser a terceira maior denominação dos Estados Unidos a nossa igreja rompeu com ela em 1977 porque ela deixou de acreditar na divindade de Jesus é claro que quando você vai nos Estados Unidos tem igrejas presbiterianas da PCUSA que ainda são fiéis ao evangelho mas não são todas e são difíceis de achar um presbítero aqui da primeira igreja foi visitar a filha dele que estava morando nos Estados Unidos e lá ela frequentava a igreja batista não a presbiteriana ele como presbiteriano da gema falou não eu vou na igreja presbiteriana para dar exemplo para minha filha que ela tem que ir na igreja presbiteriana e ele foi ele entrou na igreja presbiteriana que ficava no mesmo bairro da filha dele lá nos Estados Unidos a igreja era toda pintada de preto tinham retirado as janelas e aí ele chegou lá estava aquele louvorzão assim a juventude toda com os cabelos diferentes com as roupas diferentes com as tatuagens diferentes e ele falou assim cadê o pastor de repente entrou uma moto pela frente da igreja motão daquelas poderosas Riley Davidson andou no meio do corredor no meio do culto andou no meio do corredor presbiteria da primeira igreja que disse que viu isso o pastor entrou subiu ao púlpito com a moto parou a moto veio ao púlpito e disse é por isso que eu amo essa igreja virou outra coisa desse jeito um pastor amigo meu foi numa igreja nos Estados Unidos uma assembleia de Deus aí o pastor está pregando de repente o celular dele tocou olha só ele atendeu alô Deus é o senhor o senhor o senhor quer que eu fale para a igreja ah não Deus isso eu não posso falar não atendeu Deus pelo celular tem coisas esquisitas acontecendo por aí irmãos um pastor chegou no púlpito e disse olha você não dá oferta para a igreja porque a igreja é uma instituição você dá oferta para pessoas porque são pessoas que oram por você e te abençoam então você tem que dar oferta para o pastor olha só aí o culto da igreja dele ele está lá na frente pregando o povo vem e joga dinheiro nele e ele fica pegando dinheiro no chão parecendo aquelas strippers de programa de striptease o culto todo o povo jogando dinheiro no pastor porque tem que dar oferta para o pastor aqui na Bahia uma igreja começou a vender o sabonete que lava pecado você toma banho com esse sabonete não peca mais na Bahia há 20 anos atrás tem muita coisa desesperadora acontecendo por aí dizendo que é igreja e aí a gente procura ensinar uma fé mais moderada a gente é frio a gente é engessado a gente é estúpido na cabeça das pessoas não a gente tem que suplicar a Deus por esse povo estão cegos estão sendo guiados por cegos não houve verdade não dá ouvidos para a palavra a juventude é cada vez mais rebelde mundana a pregação de uma fé que não lê a Bíblia nem ora mais às vezes a gente determina algumas coisas para a igreja e umas pessoas chegam para nós e falam não concordo com isso e nem aceito mostra na Bíblia porque não leu na Romênia na época da cortina de ferro década de 80 onde a igreja era perseguida para fazer parte de um grupo musical da mocidade de uma determinada igreja os membros tinham que saber primeira João primeira Pedro e mais um evangelho que eu acho que era o evangelho de João de cor senão não entrava no conjunto por quê? porque senão não ia perseverar por causa da perseguição agora aqui o povo nem lê a Bíblia quer ensinar o pastor suplicar porque os tempos são difíceis tem calotes tem negociadas tem exploração da boa vontade alheia e às vezes tudo usando o nome de cristão a gente viu na televisão passou no jornal nacional três pessoas orando lá em Brasília agradecendo a propina que o pastor da igreja recebeu Senhor muito obrigado pela propina é benção de Deus dois jovens chegaram para mim aqui em Goiânia e falaram pastor olhe por nós nós queremos ir para os Estados Unidos mas a gente vai pelo México pelo que você quer que eu ore ore para a gente contratar um bom coiote você sabe o que é coiote é o cara que recebe lá 20 mil reais ou 20 mil dólares dependendo da cara do freguês para te atravessar de forma ilegal pela fronteira do México com os Estados Unidos orar para encontrar um bom coiote aí eu falei para a irmã eu vou orar para Deus fazer você desistir para os Estados Unidos porque isso é ilegal você sabe a gente vai orar por coisa ilegal por isso que ele fala de suplicar a Samy Tipit foi um pastor que pregou aqui no Brasil no começo do ano agora lá na igreja de Pinheiros aquele que eu fui ouvir o ano passado e não veio aí ele veio esse ano no seu livro o fator oração ele diz assim temos desenvolvido um cristianismo de conveniência e conforto em vez de caráter e dedicação Samy Tipit foi missionário batista na cortina de fé Romênia Bulgária Tchecoslováquia então ele pregava para igrejas que tinham 40 membros e eram perseguidas aí ele foi convidado para pregar numa conferência de jovens nos Estados Unidos ele disse que teve um choque cultural porque quando ele viu 10 mil jovens holofote para tudo contelado assim e aí veio o dirigente louvor com a bola imensa e jogou para o meio da plateia para eles ficarem batendo de um lado para o outro enquanto cantavam os corinhos ele falou assim gente que superficialidade o povo está sabendo o que está fazendo mas não aí quando a gente fala em sofrimento o povo diz para com isso pastor bobagem palhares de som veículo dinheiro número de membros posição na sociedade amando as coisas do mundo que o Deus que é suficiente para nós antes antes que amar a Deus o Deus aqui tinha que ser com letra maiúscula e é por causa dessas coisas que nós somos infiéis por isso nós precisamos suplicar segundo ou quinto lugar e último a oração deve ser intercessora observe aí que Paulo diz que nós devemos orar por todos os santos e oi no texto com toda a oração e súplica orando em todo o tempo no espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos orar uns pelos outros e também pelos pregadores em favor de todos os santos quem são os santos os pecadores convertidos pela graça de Deus santos não são aquelas estátuas de pessoas que no passado serviram a Deus e agora ganham nome de igreja igreja São Paulo igreja São Pedro igreja São Benedito igreja de Santa Efigênia essas pessoas são santas mas a Bíblia diz que eles não são mais e melhores que os outros se eles são de Deus é exatamente porque foram justificados pelo sangue de Cristo nós somos santos porque a justiça de Cristo foi colocada sobre nós então Paulo diz ore por todos os santos ore pela igreja ore pelos irmãos em vez de concentrar a atenção em torno de nós vamos colocar a nossa atenção em torno dos outros Dietrich Bonhoeffer no seu livro A Vida em Comunhão ele diz que é impossível você odiar o rosto da pessoa por quem você ora tem irmãos que as vezes assim desbocadamente chega para mim e fala assim eu não gosto daquele irmão eu odeio ele eu não gosto daquele irmão eu odeio ele aí a gente fala assim então a irmã não é cristã ou então o irmão não é cristão e aí eles vai para lá pastor a Bíblia diz que quando a gente odeia a gente já matou a pessoa no nosso coração a gente já é assassino aquele que odeia é assassino assim quando a gente começa a orar pelos outros a gente para de ficar olhando só para o próprio umbigo e achando que precisava fazer uma cirurgia ali para ficar mais bonitinho a palavra de Deus diz que nós precisamos aprender a orar pelos outros filipenses capítulo 2 versículo 3 nós gostamos muito de aparecer e ser o centro das atenções e isso tem sido prejudicial a nossa fé e a nossa oração meu irmão Davi tinha um brinquedo eletrônico e aí a gente estava lá brincando com os outros primos e sobrinhos e ninguém estava dando atenção para o brinquedo eletrônico dele foi quando a gente era criança aí ele foi e pegou o brinquedo eletrônico dele e colocou bem no meio todo mundo olhar o brinquedo que ele tinha ganhado eu quero ser o centro das atenções se você não olhar para o meu brinquedo eu não vou ficar feliz eu não vou gostar do que está acontecendo aqui tem gente que às vezes é assim eu não vou brincar mais não ninguém dá atenção para mim a minha intercessão ela é importante porque a igreja é um corpo então eu preciso orar pelos outros porque a gente é um corpo a gente é um só Deus olha para nós e ele vê um ele não vê um punhado ele vê um a igreja quando o diabo ataca um ele está atacando todos no corpo de Cristo você já tomou uma martelada no dedo quando você foi arrumar uma coisinha lá na sua casa o que é que doeu o corpo inteiro então quando um sofre todos sofrem com ele quando um se alegra todos se alegram com ele quando um é honrado todos são honrados com ele isso deve trazer alegria a minha intercessão só será válida se eu compartilhar da vida comunitária da igreja eu tenho que fazer parte não existe vida corporativa com isolamento mas com participação como interceder se eu não conheço o soldado companheiro do meu lado e nem quais batalhas nós vamos batalhar juntos o soldado espartano ele tinha como regra de conduta no campo de batalha sempre proteger o soldado que estava à esquerda ele atacava à direita protegendo o companheiro da esquerda dessa forma eles destruíam muitos exércitos sempre atacando e protegendo ao mesmo tempo a minha intercessão é de um irmão no meio de outros irmãos sou alguém no meio e não um estranho um conhecido de todos e um que é conhecido por todos tem irmãos que tem a capacidade de se excluir gostam de se excluir ninguém me ama ninguém me quer ninguém me olha então não faço parte faz parte sim o que determina se você faz parte não é o elogio dos outros não é o aplauso dos outros mas a escolha de Deus você faz parte porque Deus te escolheu não porque o pastor gosta de você e te acha bonitinho nada disso é Deus quem te escolheu e nós estamos aqui não é porque nós merecemos mas é porque Deus nos escolheu então nós precisamos aprender a viver essa vocação e a intercessão tem dois objetivos básicos Paulo diz olha intercedam uns pelos outros e também por mim pra que? para que Deus abra a porta para o evangelho então ao interceder pelo pastor interceda intencionalmente coloca a tua palavra na boca dele há muitos anos atrás 1789 mais ou menos duas velhinhas velhinhas de 80 anos de idade resolveram orar pelo pastor da igreja porque achavam que o sermão dele estava ruim e aí elas terminavam o culto todo mundo ia embora elas iam para trás do púlpito ajoelhavam atrás do púlpito e oravam pelo pastor senhor um jabão que é desse pastor está precisando senhor e não é de ver que Deus ouviu e aí o pastor começou a fazer um sermão melhor acho que ele ficou sabendo que elas estavam orando por ele e resolveu melhorar mas ele melhorou o sermão e aconteceu mais do que elas tinham pedido o sermão foi ficando tão bom que a igreja começou a gostar e a igreja encheu e aí começou um reavivamento na igreja delas elas moravam numa ilha as ilhas ébridas e aí o pessoal está acontecendo alguma coisa naquela ilha o povo pegou o barco e começou a atravessar ali para poder ir lá ver o que estava acontecendo naquela igreja porque duas velhinhas resolveram orar pelo sermão do pastor e aquilo que começou lá naquela ilha atingiu a Inglaterra inteira no final do século XVIII abre porta para o Evangelho quando a gente ora então Paulo diz não é só para orar pelo pastor ore para que ao pregar abra-se a porta para o Evangelho irmãos quantas coisas tem aqui ao redor de nós que se abrisse uma porta a gente entrava ore por isso às vezes as portas começam a abrir a gente começa a orar para não dar certo quer ver um exemplo a gente teve há um tempo atrás negociando para ver se colocava uma creche aqui ou não deu tudo errado a negociação mas tinha gente que desde o começo falou pastor não deixa o conselho acertar com esse negócio não acertou não deu certo a gente até agradeceu porque ia dar tudo errado mesmo mas você orou para dar certo você orou não pensando nas complicações que ia ser ter 400 crianças depredando o patrimônio da igreja ou quantas pessoas iam conhecer o Evangelho só de negociarmos com a prefeitura uma família inteira veio para a nossa igreja você ficou sabendo disso? eles vieram ver a igreja a irmã era funcionária da creche que viria para cá ela veio conhecer a igreja e está aqui até hoje a Biana o Renato e seus três filhos mais a mãe dela e agora a irmã da mãe dela está vindo também só porque a gente abriu uma negociação com a prefeitura então ore para que as portas ao Evangelho sejam abertas nosso interesse não é simplesmente ganhar notoriedade e ficar famoso na sociedade nosso interesse é que as pessoas conheçam Jesus que as vidas sejam transformadas e se elas forem transformadas e virem para cá melhor para nós a gente até agradece a Deus por isso também não é não? será que a Vila Nova não merece um punhado de eleito aqui também? manda um pouquinho para cá também e a interseção produz intrepidez no falar o que eu falei sobre as duas velhinhas explico isso aqui tranquilamente orar para que haja intencionalidade verdade convicção na pregação do Evangelho deixa eu fazer a conclusão final aqui então para você vencer na batalha espiritual você precisa de mais garra que é perseverança orar com perseverança garra se apegue vá atrás busque busque oração reconheça a sua indolência a sua negligência a sua falta de voluntariedade essa semana uma pessoa marcou um horário comigo no gabinete passou eu preciso conversar com o senhor só que ela marcou com dez dias de antecedência eu fiquei dez dias pensando o que será que essa irmã quer conversar comigo o que será que eu falei lá no público que não deu certo e agora vem me dar bronca ela vem conversar comigo essa pessoa e ela vem me falar da mudança que Deus está fazendo na vida dela ia pedir oração para que ela perseverasse nessa mudança que Deus está fazendo na vida dela lá atrás quando começou a pandemia ela disse eu estava nem aí para a igreja aí vem a pandemia e eu assustei e Deus começou a trabalhar no meu coração hoje eu tenho certeza que eu levo a minha fé a sério antes da pandemia eu não levava ela veio dar esse testemunho e eu achando que ela ia me dar graças a Deus está acontecendo coisa no subterrâneo da igreja ore por isso quando as coisas acontecem no subterrâneo elas afloram elas sobem ore por isso ore com garra Senhor aviva a nossa igreja aviva a mim faz a tua vida fluir através de mim para abençoar a irmã o irmão a fulana os filhos os netos os pais os avós para vencer precisa fazer parte dos que intercedem e recebe intercessão quem aqui na igreja você acha que é uma pessoa que leva a sério a vida de oração chega perto me ensina como é que você faz para todo domingo oito e meia da manhã estar lá orando eu quero aprender esse negócio eu fui membro de uma igreja que tinha um senhor um rapaz hoje ele é um senhor já é avô também o nome dele era Josias Josias era um rapaz de oração ele era o modelo de oração para a mocidade da nossa igreja porque todo domingo meia hora antes do culto ele ia para a igreja e ele orava pelo pastor ele orava pela mocidade ele orava pelo culto todo domingo você chegava lá Josias estava lá na sala da mocidade ajoelhado adorando pelo culto pelo pastor pela mocidade e aí a gente ia lá e morava com ele e a gente aprendeu com ele essas coisas ele era um homem de oração e aí tinha dias que a gente chegava e o Josias não estava lá ele namorava a menina da Assembleia de Deus e aí ele tinha que ir lá marcar ponto na Assembleia de Deus de vez em quando depois ele casou com ela e ela veio para a nossa igreja hoje parece que ela levou ele para lá de volta não sei mas tinha dia que ele não estava lá aí a gente sentia a obrigação de ir lá ajoelhar na mesma cadeira que ele tinha ajoelhado para orar pelo pastor pelo culto pela mocidade a gente aprende a orar com quem ora então chegue perto de quem você fala assim de quem você percebe nessa pessoa ela tem uma vida constante de oração eu vou grudar nela vou marcar umas visitinhas na casa dela vou convidar ela para vir almoçar em casa exatamente existe uma sintonia a irmã falou chega perto procure aprender com quem ora terceiro Colossenses capítulo 4 verso 2 nos diz que a nossa vigilância deve ser cheia de gratidão não é só orar tem gente que ora com raiva nossa tem que orar de novo a nem não seja grato as pessoas de oração com quem eu tive e tenho relacionamento na maioria das vezes são pessoas gratas é interessante isso a primeira igreja tem uma irmã que se chama Conceição a dona Conceição ela é sui gênesis é única amorosa demais ela tem um caderno de oração aí ela todo ano no dia 1º de janeiro ela compra um caderno de 100 folhas 50 para pedidos 50 para agradecer ela coloca nas primeiras 50 folhas os pedidos de oração e ela vai orando durante o ano e vai colocando ali sim eu vou ir mencionar isso e aí nas outras 50 folhas ela vai colocando as respostas e os agradecimentos todo ano ela faz isso hoje eu acordei de manhã com a postagem dela dizendo meu filho quando você voltar eu estarei aqui o filho dela desapareceu é o André que a gente está orando por ele já tem mais de 60 dias que ele está desaparecido e ela passou foi meu colega de ministério aqui em Goiânia ela continua orando por seu filho e ela continua orando pela igreja então a gente aprende com quem ora e ela divide certinho metade para intercessão metade para agradecer seja grato gratidão tem por ter sido colocado no posto por ter a oportunidade de ser aquele que vai dar o sinal e assim ser o grande herói que vai receber a medalha e o elogio do senhor serve o bom e fiel entra no gozo do teu senhor então veja quantos programas de oração e por que você não está participando de nenhum deles eu estou falando com aqueles que não participam de nenhum se você vê em um ou vê em outro o que eu estou falando agora não é para você eu estou me dirigindo a você que não participa de nenhum dos momentos de oração da igreja escolha um e fale assim eu vou me comprometer com este crie alguns crie coisas novas transcrição